Oi gente, hoje eu tô aqui na festinha da minha prima, ela tem a minha idade que eu tô fazendo hoje e ela fez uma festa, um almoço, um churrasco e ela decorou o fiquinho, eu vou tá mostrando pra vocês o alarme da escola e hoje é sábado, dia 26 de novembro e eu vou tá filmando tudinho pra vocês aqui pra vocês terem ideia da decoração, ela monta uma mesa bem linda, um tempo de boteco, boteco da Bramas boteco da Jory, aí com o tema Bramas, vou mostrar tudinho pra vocês, tá? E gente, aqui é a chegada, aí ela colocou essas garrafinhas aqui de Bramas, né? Colocou essas garrafinhas e aí colocou aberto, assim, aí aqui sobe essa plaquinha Tudo bem? Ela fez muito lindo, ficou, olha Na escada ela colocou esse monte de garrafinha aqui, olha que lindo Ficou bem criativa, garrafinha na latinha Colocou várias delas Aniversariante Os balões ali, ó Certo de boteco Olha que lindo que ficou O que é ela que fez? Foi essas duas aqui Vem cá, Jory, vou mostrar, ó Elas duas, o que que fizeram? Essa aqui é minha prima, ó Aniversariante Quase deu na minha boca Cadê o negócio? Segura lá pra mostrar Olha que lindo Olha esse bolo, que coisa de louco Fiquei apaixonada Olha que lindo Você tão grande que não tá Olha Como que é que você vai fazer aí depois? Pra vocês terem ideia, gente Viu, gente? Que legal a ideia Nossa Olha que legal, gente, viu? Olha o painel, que coisa mais linda Fiquei apaixonada nesse painel Nunca tinha visto assim Ficou muito legal, ó Garrafinhas, ó Cachaça mesmo É, ela colocou cachaça É porque todo mundo aqui é pinguço Aí eles colocaram mesmo Cachaça de verdade As plaquinhas aqui, ó Tem várias plaquinhas Ficou bem lindo Tá dançando? Aqui, como que a tia te ensinou? Miguel Tá dançando? Ô, Miguel Vem cá Aqui, Miguel Traga ele pra cá Gente, mas ela não tá Tanta dança da irá aquello Tanta dança da irá aquello Tanta dança da irá aquello Esse aqui é bom. Esse aqui é bom. Nossa, olha o pão queimando aí, Robinho, olha. Olha assim. Vira pra cá. Muita felicidade, muitos anos de vida, parabéns pra você, nossa casa querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Muita felicidade, muitos anos de vida, parabéns pra você, nossa casa querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Viva Jorge! Viva Jorge! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma